Oi de novo, como vocês estão? Acabei deixando de direitar a câmera aqui, deu merda Ih, deu ruim Deixa eu aumentar a lente A lente, a lente Comprei uma blusa nova pra The Walking Dead em comemoração ao episódio do The Walking Dead Estão vendo tudo aí? Ah, moleque, só Então, vamos pro vídeo, né? Primeiramente, vamos falar do último episódio da sexta temporada de The Walking Dead O episódio 16 Onde finalmente aparece a porcaria do Nigga Ah, o Nigga Moleque, eu vou mentir não, velho Eu odiei esse episódio, sério Eu não gostei Falar que eu não gostei desse episódio Eu gostei da aparição do Nigga, que já era pra ter aparecido A gente tava segurando muito o Nigga Então ele já era pra ter aparecido Eu não gostei do episódio, pelo único fato Eles não precisavam ter feito o gancho que eles fizeram De segurar a audiência Porque esse gancho foi Eu acho que foi o pior erro de The Walking Dead aí Porque se eles tivessem mostrado quem morreu Seria muito mais emocionante O primeiro episódio da sétima temporada que vai vir em outubro Pra saber o que vai acontecer agora Agora o que o Rick vai fazer Seria muito mais emocionante se eles tivessem mostrado Como eles não mostraram Fez esse gancho Igual fizeram com o Glenn Igual fizeram com a porcaria do Darren Será que o Darren morreu? Tomou um tiro, pá Aí botaram no finalzinho Você vai ficar bem Na hora da gravação eles não tinham botado Eles iam deixar do jeito que tava Tomou o tiro, acabou o episódio Só que eles viram a repercussão que teve A morte do Glenn Quer dizer, a suposta morte do Glenn Aí eles botaram no final do episódio Aí você vai ficar bem Pra dar a entender Que o Darren não morreu Mas vamos pro gancho Esse gancho foi a pior idiotice Porque pelo único fato Na Comic Con que vai ter Eles vão ter que apresentar Todo o elenco da sétima temporada Quem não tiver no elenco da sétima temporada É o que morreu Simples Simples, acabou Então Se dos personagens secundários Eu acho que ele vai morrer Porque teve toda aquela despedida dele No final do episódio Ele deu a carta pro Rick Teve aquele envolvimento amoroso Entre ele e o Abraham Então foi legal Foi um episódio maneirinho Assim Que deu pra ver o desenvolvimento De alguns personagens E se você pegar Não sei se vocês se perguntaram Tem o episódio 2 da sétima temporada Chamado JSS Ninguém sabe Praticamente quase ninguém sabe O que significa JSS significa Just Survive Some Hall Apenas sobreviva De qualquer maneira Ou de qualquer forma E é exatamente A frase que o Carl usa Quando ele prende A Ened Quando ele prende a Ened No armário Quando ele vai embora Carl! O que acontece se você não volta? Como eu devo viver com isso? O que diabos eu... É exatamente a frase que ele usa É exatamente a frase que ele usa Quando ele prende a Ened No armário Então Quando apareceu essa cena Apareceu o Carl falando isso Eu falei Caramba Toda referência do segundo episódio Todo mundo teve uma referência No episódio Todo mundo fez a referência Em alguma coisa Nesse episódio Então foi legal Todo mundo teve um papel importante O padre também Teve um papel muito importante Então Mas o final Foi legal Pá Tive que sair do meu café lá O barulho Tava tendo muito barulho Pá Olha a minha vista daqui de cima Do cinema Pá Aí ó Uh É Sobre o Fear The Walking Dead Olha a brusa Pá O que acontece no Fear The Walking Dead? Ele vai ser dividido em Em duas partes A primeira parte Com seis episódios E depois da Acho que depois de julho Uma coisa assim Mais seis episódios Que aí quando acabar O Fear The Walking Dead Vai estar começando O The Walking Dead Então a gente pode esperar Que o Fear The Walking Dead Acabe muito legal Pra renovar a terceira temporada Porque eu gosto do Fear The Walking Dead É um dos seriados que eu acompanho também Não só porque ele é do The Walking Dead Mas pô Ele começou A primeira temporada Foi do caramba Então A gente pode esperar alguma coisa aí Então é isso aí galera Eu acho que já deu já Então vamos pra aqui Vamos ver a vista Vamos agora esperar A próxima temporada De The Walking Dead Vamos ver o que acontece Sétima temporada Estou te esperando Vem que vem Minhas redes sociais Estão aí na descrição do vídeo Acompanhe o canal Obrigado por ter se inscrito Se você não é inscrito Se inscreva Não seja um parasita Só vem assistir o vídeo Se quiser saber mais Sobre os cinemas daqui Comenta na descrição do vídeo E eu acho que é só isso Só Vamos embora Que agora eu vou Assistir o Capitão América Let's go E eu acho que é só isso